Música Aleluia, a paz do Senhor irmãos, aleluia Música Louva-te é bem mais do que eu mereço Adora-te mais profundo do que eu pensei Servir-te é tudo o que eu espero O que eu mais quero é estar mais junto a Ti Derramar perante Ti os meus anseios A minha oferta nesta hora é a verdade e sinceridade E te mostrar os meus pequenos sonhos Ó Senhor, como eu dependo de Ti Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor Como Tu bem queres Abra o meu coração Louva-te é bem mais do que eu mereço Adora-te mais profundo do que eu pensei Servir-te é tudo o que eu espero O que eu mais quero é estar mais junto a Ti Derramar perante Ti os meus anseios A minha oferta nesta hora é esta música, Pai E te mostrar os meus maiores sonhos Ó Senhor, como eu dependo de Ti Você pode cantar comigo? Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor Como Tu bem queres Abra o meu coração Só os dependentes do Senhor Levante a sua mão assim ó Adore ao nome do Senhor Para me curar, para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor Como Tu bem queres Abra o meu coração Para me curar, Senhor Para me curar, para me ensinar Aleluia 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 É Aleluia Este É A CIDADE NO BRASIL